Tobi Entrevista Ele foi o maior sucesso da semana na internet e concedeu uma única entrevista exclusiva, pra mim. Converso hoje com o busto do Cristiano Ronaldo. Oh fãs, sou fixe. Busto do Cristiano, como isso aconteceu, era pra sair um busto, saiu uma bosta. Na era do scanner 3D é imperdoável. Sabes de nada, inocente, fosse eu um busto normal. E não tivesse esses olhinhos juntos e esse sorrisinho idiota, tu achas que alguém falaria desta homenagem? Então foi de propósito? Mas é claro, pá. Estou atraindo milhares de turistas pra fazer selfies comigo. Por acaso fazem selfies contigo? Não, porque eu ando de óculos escuros e sem chapéu ninguém... Ah, o que o Cristiano achou de você? Muito fixe, muito giro. Depois, o que mais acharia? É que ele é famoso pela vaidade dele. Como fizeram pra ele não apelar? Foi só dizer que a beleza do gajo era tão especial que seria impossível reproduzi-la. É a razão pela qual optaram por uma criatura. E ele caiu nessa? Mas é claro, tu achas que seria possível fazer tal tipo de homenagem com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo? É, acho que qualquer busto do Ronaldinho ficaria engraçado, né? É, bate bola, jogo rápido. Uma inspiração. Jesus. Não sabia que você era religioso. O Jesus Restaurado de Borja. Sacanagem. Um desejo. Um mudar de nome. Não quero ser Cristiano Ronaldo. Não quero ser busto. Porque se tu não me chamar de busto, se esse cara eu tenho tetas. Ai, boa noite. Tobi, entrevista. Você é feliz, né? Sou uma estátua, esse é meu estado natural. Por sorte, não esculpiram me a chorar. Tanto, t Koch, tchau. Ticano, tchau. Tanto, tchau. Tchau.